Se enquadrar Bolsonaro, vai ter que enquadrar Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Os 800 reais que ela foi mostrado aqui pela senadora Damares, que a Michelle teria usado, não sei pra quê, talvez pra pagar uma funcionária que cuida da sua filha, quantos ônibus que ela alugou com isso? Olha, foi abandonado. Ah, entrega, inventa alguma coisa contra Bolsonaro. Presidente, eu ia começar a falar, mas eu acabei de receber aqui um alerta no meu telefone com a notícia da CNN. Eu acho que a gente tinha que convocar o Alexandre de Moraes aqui. Moraes convida especialistas e hackers do bem a testar segurança nas urnas. É golpe, é golpe, é golpe. É assim, dois presos, duas medidas, né? Sentou aqui há poucos dias um hacker maluco, um 7-1. Deu uma versão completamente abertura, que é isso aqui que o Bolsonaro estava, talvez, pedindo, né? Cara, vamos procurar especialistas pra mostrar pro TSE que pode ser vulnerável essas urnas. E agora ele faz a mesma coisa. Se enquadrar Bolsonaro, vai ter que enquadrar Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Queriam vincular a Michele Bolsonaro a qualquer tentativa de algo ilegal. Naquela tese maluca, absurda, de dizer que esse dinheiro poderia ter sido usado pra financiar atos do dia 8. De repente, quanto é que os 800 reais que ela foi mostrado aqui pela senadora Damares, que a Michele teria usado, não sei pra quê, talvez pra pagar uma funcionária que cuida da sua filha, quantos ônibus ela alugou com isso, né? Acho que nenhum. Não tem nenhuma vinculação, não tem lógica. Como não tem lógica, senhor presidente, eu quero também de público aqui fazer o meu reconhecimento, a vossa excelência, presidente Arthur Maia. que não admita, que por mais até requerimentos já tenhamos aprovados, que se traguem pessoas, como o sargento dos reis, que não tem absolutamente nada a ver com a CPMI, e eu quero lamentar também, sargento dos reis, porque eu fico vendo muito o comportamento dos parlamentares e indagarem aqui os depoentes. E eu tenho esse defeito, sabe? Eu gosto de, eu acabo medindo os outros pela minha régua e falo assim, pô, nunca teria capacidade de dirigir, me dirigir a alguém de uma forma desse jeito, que é uma pessoa que eu nem conheço, falando mentira na sua cara, me acusando de crime que o senhor não cometeu, tentando te humilhar, querendo envolver a sua família, o senhor abriu o seu sigilo para o Brasil ao vivo, porque não tinha nada a esconder. Tem absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro, isso tudo. Então, senhor, eu lamento muito que o senhor tenha que passar por esses dias de tortura aqui na CPMI, que não é nada agradável, não é nada agradável, ainda mais sabendo que o senhor é inocente, que o senhor não fez nada, que o senhor é mais um preso político, como todos os outros que estão presos por causa de cartão de vacina, não tem ninguém no Brasil mais preso por isso, mas no mundo não tem, talvez tenha na Coreia do Norte, em Cuba, na China. No Brasil não tem. O senhor sabe que o senhor não fez nada de errado. E o senhor não se deixou intimidar, para concluir presidente, até pelas seduções. Eu vi que o pessoal jogou um charme para você aqui, como quem diz, olha, foi abandonado. Vai, entrega, inventa alguma coisa contra Bolsonaro, senão tu vai sozinho e se ferrar. E o senhor, com muita tranquilidade, falou, não tenho o que falar, porque não tem nada de errado.